Bom gente, hoje é sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023, eu estou aqui na famosa feira Oswaldo Mariano e fui chamado aqui por alguns pais das crianças que costumavam brincar aqui no parquinho para averiguar a situação do parquinho. Realmente a situação aqui está complicada, precária e peço aí mais uma vez a atenção do Poder Público Municipal, do qual eu faço parte como vereador, que o prefeito, secretário de transporte, de obra, seja lá o que for, que dê um jeito de resolver o problema desse parquinho ou então desativar ele, fazer um cerco aqui para as crianças não usarem. Essas imagens que vocês estão vendo aí é da situação que ele está aqui, todo quebrado, ofertando perigo, muito ferro, perfuro cortante e as crianças não deixam de vir porque elas não têm onde brincar. inclusive essa feira Oswaldo Mariano fica no mesmo setor da vice-prefeita que já ouvi dizer que ia ser candidata a prefeito e eu estou torcendo que ela seja. Então, o vice-prefeito Eleni, secretário de obras ou até mesmo o prefeito, dê um jeito aqui nesse parquinho. Tem tanta verba, esse ano o orçamento aqui do município de Tocantinópolis são 106 milhões, 22 milhões somente para obras. Fazer isso aqui não custaria quase nada. Inclusive vai ter que cercar porque os cachorros entram aqui para dentro e aí já sabe, né? Vira festa, cocô de cachorro para todo lado. Então peço aí a atençãozinha de vocês, se não for reformar, que cerquem ele e isolem para que não aconteça isso aqui. E se reformar, peço também que cerquem, coloquem uma porta aqui de entrada, coloquem uma grade, alguma coisa que seja, para que os cachorros não entrem e mantenham o parquinho funcionando para as crianças. Então tá aí uma reclamação dos moradores aqui da Vila, Padre César e Lelo, conjunto de Santa Rita, quanto ao parquinho aqui da Feira Oswaldo Mariano. Vereador Roberto Lancoquim, fiscal do povo de toda a região.